Música Botafogo é a estrela solitária volta pra Libertadores Botafogo se classifica pra fase de grupos da Libertadores e estará no pote 4 Representando o Brasil junto com Atlético Mineiro, com Fluminense, com Palmeiras, com Flamengo Com Grêmio, com São Paulo na Liberta 2024 Parabéns Botafogo, depois de um 2023 que parecia ser glorioso como é seu nome Terminou de maneira dramática, decepcionante, torcida, frustrada Time começa 2024 ainda traumatizado com o que aconteceu em 2023 Não se classifica pras semifinais do campeonato carioca de novo Porque em 2023 não tinha se classificado Não se classifica de novo Mas consegue chegar à fase de grupos Que era, acredito eu, o principal objetivo maior do que o campeonato carioca Era estar na Libertadores na fase de grupos E o Botafogo conseguiu Então, parabéns à estrela solitária, ao Botafogo Parabéns a todos os torcedores do Botafogo É, tem alguns do Botafogo aí que Eu acho que tem que pensar antes de falar Porque a língua é o chicote do corpo E pode se machucar e atrapalhar e prejudicar o clube Porém, nesse momento não é papo pra isso O momento é de comemorar E o torcedor do Botafogo tem que comemorar E muito Essa sua passagem pra fase de grupos da Libertadores O Bragantino vai pra Sul-Americana O Bragantino mais uma vez Fica pelo caminho E vai disputar a Sul-Americana Como o próprio goleiro Clayton falou O Bragantino tem muito o que aprender Mas o Bragantino Teve tudo Tudo Pra ter ficado o cavalo Porque o jogo que aconteceu em Bragança Hoje O Bragantino poderia ter revertido Não reverteu Por algumas situações que a gente vai comentar nesse momento Pra cada jogo O Botafogo 1 O Bragantino também 1 O Bragantino classificado Porque no Botafogo classificado Porque no jogo de ida O Botafogo em casa Venceu o Bragantino Por 2 a 1 Então jogava pelo empate E o empate aconteceu O Botafogo Tá sorrindo E tá na liberta Então é sobre essa classificação Sobre o jogo que a gente vai falar nesse momento Além do mais Vamos assistir os melhores momentos dessa partida Que tem muita coisa de melhores momentos Então peço a você Meu amigo torcedor Do Bragantino que tá triste Meu amigo torcedor Do Fogão que tá rindo De orelha a orelha Tenho muitos amigos Botafoguenses Meu amigo Raimundo Nonato Lá do bairro De colégio Meu parceiro Souza Júnior E seus filhos Que trabalhamos juntos E eu espero voltar a trabalhar Com meu parceiro Souza Júnior Acho que não vai demorar muito Pra acontecer isso Mas É A gente nesse momento Não estamos trabalhando juntos Porque eu fui pra uma outra Pra uma outra Outra situação Mas eu espero em breve Voltarmos a trabalhar juntos Então Eu peço a você Meu amigo torcedor Eu peço que você curta Compartilhe Inscreva-se no canal Dê o seu like Ative a notificação Coloque seus comentários Entre no nosso WhatsApp Que tá aqui embaixo Na descrição do canal Você vai lá Diz o seu nome O time que você torta Que eu coloco você no grupo do seu time Só pra lembrar Pra falar de futebol Não é pra falar de política Nem religião E se você quiser ajudar O canal crescer Você pode ajudar através do Pix Que é o número do nosso WhatsApp Você pode ajudar através do Superchat Quando estiver fazendo lives E você pode ajudar através do Clube de Membro E do canal Rosinha com Magalhães Aqui embaixo de azul E agora você pode ajudar Através de Valeu Que é esse coração Cifrão que tá do lado Do compartilhar Beleza? E mais uma coisa Não deixe de se inscrever no canal Porque mais da metade Da galera que acompanha o canal Não é inscrito Então dê essa moral pro canal Inscreva-se no canal Beleza? Então vamos lá Pra gente assistir Os melhores momentos E após os melhores momentos Os meus comentários Então vamos Pra esses melhores momentos Fui! Alô, fã de esporte em todo o Brasil Seja muito bem-vindo A partir de agora Libertadores da América Noite de decisão Quem é que vai pra fase De grupos da Libertadores da América? Estádio Nabi Abichedi 23 graus a temperatura Hoje é a vez da torcida do Bragantino Semana passada no Newton Santos O torcedor do Botafogo compareceu E o Botafogo venceu por 2 a 1 O Botafogo traz a vantagem Para o interior de São Paulo Jogadores preparados Botou o apito na boca Um abraço Apita o árbitro Saída pro time do Bragantino Libertadores da América É sempre um grande prazer Ter você na tela dos canais ESPN acompanhando Levando pra você A emoção da Libertadores Ali o Barbosa fez a falta Na opinião do Bandeira Aí Luan Levanta pra Juninho Capixaba Ele vai chegando Olha aí a bola Atravessando o Sacha A bola foi um pouquinho alta Alta demais Ali o Sacha É ele quem trabalha De 3 dedos Ele tenta botar na frente Borbas tá passando Ficou no chão ali o Uruguai O árbitro mandou seguir Aí o Danilo Barbosa Ele e o Jackson E o árbitro agora Vai pegar uma falta Do Jackson Em cima do Danilo Aí o Sacha Levanta pra tentar buscar Juninho Santos Se apresenta Bola ficando no Eric Ramirez Ele dá um tapa por dentro Olha o Sacha Dominou Segurou Na hora certa Damien Soares Quando o Sacha Se arrumou Ali dentro da área Pra bater pro gol Primeira oportunidade Do Botafogo O Marçal É quem levanta Manda lá pra dentro Pra ver o que acontece O toque na cabeça A bola vai direto Pra fora do Danilo Se chamou aí Mendel Bidlovski Se manda Júnior Santos Vai levando Ali pra dentro Da grande área Indo Júnior Santos Levou Trouxe Eduardo na batida Eles ficaram reclamando De uma falta Olha o desvio Pra trás A bola vem nas mãos Do Clayton Aí o Elinho Vem chegando A bola sobra pra ele No mano a mano Ele contra o Marçal Sacha tá na área Lido o lance do Elinho Bateu pro gol Barbosa E depois o Danilo Barbosa deixando o pezinho Ali salvador Ali dentro da pequena área O argentino Olha o Elinho Marçal vai ter muito trabalho Aí o Elinho Levantamento Bola pra área Capixaba Grande Grande Já parava a arbitragem Mas o Gatito Tava na bola Juninho Capixaba De novo Fechando pelo lado direito O cruzamento Pro Tiquinho Ele bota Lá pra dentro Da grande área Tá valendo Absolutamente tudo A arbitragem Mandou seguir Aí o Danilo Danilo é quem tenta a jogada Ele contra a marcação E aí Caraca agora o assistente Vai levantar O Cleiton fica ali Pistola com a arbitragem Aí o Natan Ele contra a marcação Manda seguir a arbitragem Elinho A bola passa Lambendo a rede Do Gatito Vai pra fora Tiro de meta Pra equipe do Botafogo ESPN Starplan Aí vai no alto Juninho Tiquinho Que bola do Tiquinho Soares Do meio da rua Que bola do Tiquinho Soares Já pensou se ele faz esse? A pita Vilmar Roldan E a bola Volta a rolar No interior de São Paulo Dispara por ali Quem tenta jogar Opa Foi pro chão Ficou pedindo uma falta Ali Era o Capixaba Que tava ali? Damiano fica dizendo Que não fez nada Era o Capixaba É realmente ele É o lateral esquerdo Curtindo uma de atacante É e cartão vermelho Bola parada Aí a cobrança Espa Uma Gatito Manda a bola Pra fora Gatito Fernandes Com a mão direita Espaumando E mandando a bola Pela linha de fundo Hugo Hugo Tá valendo Olha o toque Júnior Santos GOOOOOOOL Ele 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 Solta ele Na Libertadores Júnior Santos Ele tem o perfume Que a bola persegue Júnior Santos Bate pro gol E vai pro abraço Não dá pra tirar não Só se ele tiver morto Só se ele pedir pra sair Segura a bola Mais uma vez Olha a tentativa Talisson Olha o chute E o gol Do Bragantino GOOOOOOOL Do Bragantino Bola pro fundo da rede Na hora certa Se apresenta ali por dentro Fuzila o gol Talisson E manda pro fundo da rede Veja o lance mais uma vez Como ele puxa Bate de perna esquerda E dessa vez Não deu pro Gatito Então voltando galera Após os melhores momentos Vamos lá Desenrolar Esse jogo Bom O Botafogo entra Sentado no resultado O Botafogo não entrou pra esse jogo Pensando em ganhar Não O Botafogo Entrou Pensando Empatar O Botafogo Sentou no resultado E Foi pra Bragança Pra defender o 2x1 Com todas as forças Que ele tinha Isso é perigoso E poderia Ter custado a classificação Não gosto muito dessa postura É Eu gosto de um time que joga O Botafogo não jogou Não quis jogar No primeiro tempo O Bragantino Apertou bastante o Botafogo A linha de marcação do Botafogo Não estava Boa O Botafogo Estava dando espaço E o Bragantino Foi acumulando Jogadas E situações de gol Mas a pontaria do Bragantino Não estava ajudando Chegou um determinado momento Que o Bragantino Tinha dado 6x7 Chute O Botafogo Tinha dado 1 Na verdade Tinha dado 2 E nenhum Direção ao gol O Bragantino Já estava com 6x7 O Bragantino Foi superior Ao Botafogo No primeiro tempo Criou Com mais Velocidade O Elinho Pelo lado do campo Causando Um problema Sério Ali para o lateral O Marçal Tomou-lhe um ovinho Feio daqueles Vou nas canetas Fecha Fecha as canetas Tomou-lhe Foi de primeira Tomou-lhe Um ovinho Como é falado aqui no rim Ovinho O Bragantino Fez uma boa partida Fez uma boa partida E o Botafogo Mesmo Com o Júnior Santos Ali na ponta Mas o Botafogo Estava muito mais preocupado Em não tomar o gol Do que fazer Criou uma ou outra Saiu uma ou outra vez Teve uma chance Lá de uma jogada Com Eduardo Criou Uma ou outra situação Mas A preocupação Era basicamente É Não tomar gol Teve uma situação Do Tiquinho No primeiro tempo Estava entre A grande área E o meio campo A bola sobrou para ele Ele bateu de primeira Por cobertura Se a bola Um pouquinho mais baixa Tinha sido um golaço Mas o Botafogo Não criou muito Como eu falei O Botafogo Entrou Sentado No 2x1 E dentro Do que o Botafogo Planejou Para garantir O 2x1 E o que o Bragantino Propôs Para pelo menos Fazer um gol Já para levar Para o empate O Botafogo Foi mais feliz Terminou o primeiro tempo 0x0 Mas o Bragantino Foi melhor O Bragantino Foi melhor Tivesse um time Que merecia Sair Vencendo O primeiro tempo Era o Bragantino Porque evoluiu mais Concluiu mais Criou mais Foi mais para cima Quis ganhar Até porque Estava perdendo De 2x1 Aí vai para o segundo tempo Tem algumas mudanças O Botafogo Começa a entender Um pouco o jogo Percebe que o Bragantino Com o passar do tempo Ia dar espaço Mas aí Numa bola longa Do Clayton O Capixaba Disputa lá Com o jogador Do Botafogo O Damian Se eu não estiver enganado Acho que é Damian O nome dele É É Damian Soares Ele dá uma puxada Realmente No jogador No Capixaba O juiz vai lá Marca A falta Expulsa O Damian Que o Capixaba Em direção ao gol Bem expulso Não tem o que reclamar Bom E aí Botafogo Com a menos Bom Tira Tira o Eduardo Bota o lateral E o Botafogo Começa a dar porradão Pra frente O Bragantino Com um homem a mais Vai pra dentro Só que aí O Bragantino Vou ter que concordar Com o Cleito Faltou experiência O Bragantino Vê de botar a bola No pé Botar a bola No chão E Trabalhando as jogadas Ficou desesperado Começou A virada de bola Joga a bola De qualquer maneira O Bragantino Deu um sufoco No Botafogo Mas muito mais Na empurrança Do que Na inteligência Tentou ir na força O Bragantino Tinha que usar Inteligência O sistema Defensivo De qualquer maneira Não estava conseguindo Encaixar o contra-ataque Só que aí Parece que Aos poucos O Botafogo Foi se ajeitando Com o homem a menos E Começou a tentar Encaixar o contra-ataque Até que numa dessa Uma bola jogada Para frente O Tiquinho Dá um toque de cabeça Para trás Se eu não estiver enganado Acho que foi o Hugo Pega a bola Usa A Torcida do Bragantino Deve estar Com uma saudade Do Léo Ortiz Monstruosa Porque eu duvido Que no lance Que originou O gol do Botafogo O Léo Ortiz Tinha feito O que o zagueiro Do Bragantino Fez É O zagueiro do Bragantino Cara Eu acho que é o Lucas Se eu não estiver enganado Que entrou no lugar dele O Lucas está na frente Do Do jogador do Botafogo Está na frente O Hugo Dá até um Um toquinho Nas costas dele Ele se joga no chão Ele se joga Porra Aí tem que ter experiência O Cleito falou isso Faltou experiência Porra O árbitro Estava dando qualquer falta Se o árbitro desse qualquer falta Aquele lance do Capixaba Que o jogador do Botafogo Foi expulso Ele ia dar a falta Ele ia dar a falta Porque teve um puxa daqui Puxa dali Ele não deu a falta E outras faltas que aconteceram Parecidos com isso De choque De chegar ao jogador Ele não estava dando a falta Porra Então o zagueiro A bola estava na sua frente Porra Bicho Deixava a bola Deixava a bola sair Ou dava um chute Pulado Ou jogava pra ele Que não tinha ninguém Não Ele sente um toquinho Nas costas Leve Se joga Pula Dá um salto Mortal Ah porra Tá de sacanagem Tá de sacanagem Porra Aí o Hugo Pega a bola O juiz não marca a falta E não era pra marcar a falta mesmo Junior Santos Iluminado Você vê a bola Na pequena era sozinho Vai lá E faz um a zero Botafogo Na boa Isso aí Não foi culpa Coletiva Foi culpa do zagueiro O zagueiro sentiu um toquinho E se jogou Porra irmão Você tem que ter leitura do jogo Você tá vendo que o árbitro não tá marcando qualquer coisa Não vai se jogar Porra Essa cai na conta do zagueiro Na boa Ah grupo Não grupo nada Essa cai na conta do zagueiro Tava ele O jogador do Botafogo e a bola Ele poderia fazer qualquer coisa Menos simular a falta Foi a minha opinião E não foi falta E o Botafogo sai na frente O Bragantino bota três atacantes Tira um montão de gente Deixa só um no meio de campo E aí o Bragantino Que Empatando zero a zero Já tava desesperado Fazendo qualquer coisa Perdendo de um a zero Foi Foi por tudo ou nada Só o bicando Bola lá pra frente Sem trabalhar Nada Jogadores querendo Resolver tudo sozinho Até que o Bragantino ainda consegue Um gol Um golaço Por sinal É É Recebe a bola O do Capixaba E ali o O Talisson Dá uma gerada em cima Do zagueiro Ah Falar em zagueiro O Barbosa O Alexandre Barbosa É bom zagueiro Agora eu vou te falar Lucas Outler Eu acompanhei ele No Eu acompanhei ele No Goiás Vão ter dor de cabeça E pô me cobre É Me cobram Né E aí O Bragantino consegue empatar Jogou um a um Cria algumas oportunidades O Gatito faz Pelo menos Umas quatro ou cinco Grandes defesas Uma no final do jogo Do 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 Que ele defende Tem uma outra Que ele defende Tipo espírito Faz assim com a mão Assim com a mão A bola bate na mão dele Uma falta do doelinho Que ele tirou O Gatito fez pelo menos Umas quatro ou cinco Grandes defesas Que evitaram Gols do Bragantino Além disso O Bragantino Teve umas três ou quatro Bolas Dentro da área Que isolou A doelinho Pô bicho Ele não precisava Daquele porradão todo Se ele só bate forte Na bola O Gatito poderia pegar Mas ele acertava o gol Ele isolou Deu um porradão Porque a bola até Saiu do 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 estádio Ou seja O Gatito pegou O Bragantino Perdeu Muitos gols Cara Se o Bragantino Faz A metade Metade não Se o Bragantino Faz um quarto Do que perdeu Teria Feito dois a um E teria ido Para os pênaltis Ou para Para Como é que chama? Para a prorrogação Não sei Se ia ter prorrogação Ou é direto pênalti Mas que para a prorrogação Já acabou né Acho que não existe mais E é direto pênaltis Então cara O Botafogo Foi para o jogo Para não perder E conseguiu Mas O Botafogo Deu muito espaço O Botafogo Tomou um gol Mas poderia ter tomado mais Não tomou mais Porque o seu goleiro Gatito Relembrando Os velhos tempos Do Gatito E o Bragantino Que perdeu Pelo menos Um estreito Ou quatro gols Que dava Para ter feito Então cara O tal do Borba Que entrou no segundo tempo Também perdeu um gol É O camisa 10 Que é Lincoln Fez uma Uma bonita jogada A bola sobrou para ele Esse Boba Tomou a frente Deu Isolou Pô E estava Próximo a pequena área Isolou Ou seja Faltou calma Faltou tranquilidade Qualidade O time do Bragantino Tem Mas faltou experiência E aí Quem não faz Leva O Bragantino Poderia Estar classificado O Bragantino Não pode reclamar De nada Tem que lamentar Os gols perdidos Mesmo tomando O gol Do Botafogo O Bragantino Se não tivesse perdido Aquele caminhão De gols Estaria classificado Mas aí O Si não joga Quem é que levou Vantagem com isso O Botafogo Mostrou o brilho Vontade Vou repetir Não gostei Da postura Do Botafogo É que o Botafogo Se classificou Da todo mundo feliz Mas se o Botafogo Fosse eliminado O Interino Que é o treinador Do Botafogo Ia tomar Um caminhão De pancada A torcida do Botafogo Ia cair em cima dele Irmão Ele não ia poder Nem sair na rua Porque a postura Que o Botafogo tomou Na minha opinião Não foi a mais correta Você Já entrar no jogo Sentado no 2x1 É perigoso Vou repetir O Botafogo Deu sorte Que a pontaria Do Bragantino Estava mal Porque senão A vaca Tinha ido pro brejo Mas isso não aconteceu O Botafogo Tem que comemorar E aí irmão Se o Bragantino Não fez a parte dele O Botafogo Fez a parte dele E está classificado Então Parabéns ao Fogão Por essa Classificação Para Fase de grupos Da Libertadores Tá aí a minha análise Um grande abraço Até mais Valeu Tamo junto Fui Tchau